Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machadada no like, porque a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna de Sovika. Ative as notificações e se inscreva no canal para quem não é inscrito. Tá? Antes de tudo, quero mandar um grande abraço para a Marcilene do Verde Art Decor, certo? Uma loja virtual que vende bijuterias, aqui ó, recebi essa semana, tamo junto, tá? E vou colocar aqui o contato dela, tá bom? Tamo junto, Marcilene, um grande abraço para você e toda a sua família. E agora, lembrando que o vídeo de hoje vai falar do que tem Guardiãs do Poder, Kamen Riders Amazon, a Jean Grey, intro do Live Action de Cavaleiros e Black Widow, rapaz. Tamo junto, mas somente depois da vinheta. Baixa a dada da vinheta! Começamos com Guardiãs do Poder, o grande Jefferson, ou conhecido também como Jeff Snyder, brasileiro? É, rapaz! Finalmente, avisou ontem que o projeto de Guardiãs está perto da finalização do cartaz, conseguindo também um outro patrocinador aí, ó, que deu uma ajuda, uma força também, para que finalizasse os vídeos, né? A obra de Guardiãs do Poder, que se Deus quiser, se não tiver, né? Em questões de restrições de pandemia, em abril está tudo pronto já, tudo certinho, tudo gravado, para soltar isso aí da melhor forma possível. Tamo junto, Jefferson, um grande abraço, tá bom? Lembrando que sábado, às 8 horas da noite, ele vai estar aqui na Taverna de Sovica, numa live especial com Guardiãs do Poder, tá bom? É, rapaz! E agora, vamos falar do quê? De novo, mais uma história envolvendo o catálogo da Sato Company dentro do Amazon Prime. Pois é, tiraram agora o quê, Leandro Sovica? Tiraram o Camerider Amazons, velho. Ele foi retirado na primeira, vai ser retirado na primeira temporada, ela vai ficar ali até o dia 31 de março. Pois é, mano. Depois do dia 31 de março, não teremos mais ali a primeira temporada no catálogo. E aí, gente? Pense direitinho. Quem não viu a live da semana passada, no sábado, junto com o Felipe Pina, do Somos Tocos Fãs, tá lá, cara. Tá lá, dá uma olhadinha lá, que você vai entender tudo melhor do que está acontecendo, no que está rolando, deixando de rolar, beleza? As projeções referentes dessa história de envolvendo todos os tokusatsus da Sato saindo de lá, e assim vai, beleza? E agora também tivemos uma informação muito louca ontem, velho. Vou te falar, velho. O negócio foi muito doido. De repente, vem aquela notícia pelo Omelete, de que a atriz Fank Jensen, mais conhecida como Jim Gray, do universo da Fox e X-Men, cara, ela vai fazer parte do live action, mano. Do live action dos Cavaleiros do Zodíaco. Vamos ver se o negócio vai ser louco, hein, mano? É uma história baseada lá, tá? Vai, coloca a informação de que foi baseada em cima do anime de muito sucesso. E aí, o que eu vou falar, cara? Pensem o que vocês acharam melhor. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Porque a gente já teve produtos, ok, e outros produtos que oscilam. Aí, indivíduo opiniões. Por exemplo, o Cavaleiros da Netflix. Pois é, cara. Aquilo assustou e ainda assusta muita gente. E viu, no Alegre, hein, cara? Que depois de muito tempo, foi adiado novamente. Para o dia 9 de julho de 2021. Vai estrear no dia 9 de julho dentro dos cinemas e também da Disney Plus. Um lançamento simultâneo. Coisa que, infelizmente, não pode acontecer com o Snyder Cut. Mas, vai acontecer com a Black Widow. É, a Viúva Negra. Quem não quer ver Scarlett Johansson de branco? É, rapaz. Eu tô muito no hype aí. Tem informações de como ela se tornou a Viúva Negra que nós conhecemos dentro da MCU. Lembrando que, dia 4 de abril, teremos o especial de Camerader 50 anos. Presências já confirmadas aqui do Fabio Games e Nerdices e do Felipe Pina, que é um grande parceiro da Taverna do Sovica. Falando em parceria, já vou avisando para vocês. Todo domingo, às 11 horas da manhã, sintoniza a sua rádio web, Toku Hero Club. Sim. Dentro do programa do Felipe Pina, não somos tocofãs. Eu, Sovica, estarei lá. Sim. Com o Taverna Express. Dando informações. Falando aquilo que eu acho dos acontecimentos dentro do Tokusatsu. Tá bom? E tamo junto, galera. Não se esqueça disso aí, hein. Por isso que eu digo, celular e capró. Venha beber na Taverna de Tio Sovica. E aqui a loucura acontece. E aí E aí